O Arraial da Integração, tradicional festa junina do município, está chegando. O evento é promovido pelo Centro Educacional de Rolim de Moura, o SER, e acontecerá no próximo dia 6, no Espaço Alternativo, no centro da cidade de Rolim de Moura. Como parte do calendário cultural da região, o Arraial da Integração envolve toda a comunidade. Empresas parceiras contribuem com barracas de comidas típicas, e a população pode desfrutar de delícias como pamonha, canjica, quentão, pipoca e muito mais. As atrações musicais deste ano prometem animar a festa. A banda Absolutos do Forró e o projeto Quimera Resgatando Tradições foram escolhidos para embalar os festejos. Além disso, não podemos esquecer da tradicional apresentação da quadrilha, que encanta a todos com seus passos sincronizados e trajes típicos. O professor Nelson conversou com a nossa equipe a respeito da festa. E os nossos alunos estão muito animados, estão muito felizes. A festa do Centro Educacional, que vai ocorrer ali dia 6, agora, no Espaço Alternativo, sábado, toda a população de Rolim de Moura já adiantadamente convidada. Região, não só Rolim, toda a região, visitantes da nossa cidade, por favor, vamos contemplar uma das maiores festas regionais de Rolim de Moura. E o Centro Educacional é com muito orgulho, com muito prazer, que já no trigésimo ano, já o ano de número 30, que apresentamos essa grande festa à Rolim de Moura, que Rolim de Moura é oportunizada a contemplar essa grande festa em benefício do Centro Educacional de Rolim de Moura, uma instituição hoje que atende 250 alunos com deficiência, sendo de todas as deficiências, a área da fisioterapia, do pediaçute. Então, são atendimentos 100% gratuitos para os nossos alunos. A deficiência visual, deficiência auditiva, física, enfim, nós atendemos todos os alunos com deficiência. Temos 250 alunos e é com esse dinheiro que a gente proporciona a melhoria nos nossos atendimentos para os nossos alunos. A Festa Junina é uma oportunidade para celebrar a cultura, fortalecer laços e apoiar uma causa nobre. O arraial da integração é mais do que uma festa. É um momento de união e alegria para toda a comunidade rolimorense. A professora Zilda Muniz, que coordena a quadrilha, falou a respeito da festa. Esse ano, a nossa quadrilha aqui do Centro Educacional, ela vai passar a mensagem da conexão do ser humano com a natureza. E para isso, a gente vai contar uma história envolvendo aí, ou no gingado do São João, colocando junto, trazendo para brincar o São João, os personagens das lendas amazônicas. O arraial acontecerá no próximo sábado, dia 6, a partir das 7 horas da noite, no Espaço Alternativo, no centro da cidade.